Eu só estava colocando o lado que normalmente era o capitão da equipe que fazia e agora ele falou que o protocolo da FIFA é diferente. O Neymar não está 100% ainda, mas o Neymar também é muito privilegiado fisicamente. Os índices de sprint em velocidade máxima que ele tem é impressionante e ele não perdeu e fez uma recuperação muito boa, mas não está na sua plenitude ainda. Está num processo bem evoluído do que nós imaginávamos e suficientemente bom para fazer um grande jogo, para manter esse padrão ou ser melhor. Nós nos desafiamos. A gente quer ter esse nível e nós criamos essa expectativa conosco mesmo. Nós queremos a cada jogo reproduzir um padrão ou ser melhor em alguma situação dele, estrategicamente falando. A gente quer sim. A gente cria um plano emocional e a pressão é muito forte. O que está falando aqui, eu estou olhando para todos vocês, está o mundo voltado ao futebol e a nós. Nós queremos ter a mesma naturalidade de entrar para dentro do campo e fazer o que a gente fez em outras situações. Por exemplo, um dos amistosos contra a Bolívia lá, que foi 0x0, mas que a equipe jogou muito. E que saiba diferenciar desempenho de resultado final. Desempenho nós controlamos, resultado final por vezes não.